Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados muito fácil, tá? Eu vou estar utilizando esta linha, tá? Eu fiz até uma blusa para mim, com pontos pipoca, né? Eu gostei bastante. E eu vou estar utilizando uma agulha número 5, tá? De 3 milímetros. Esse ponto, ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, aqui, é só fazer 8 mais 8 mais 8, e assim por diante, até o tamanho desejado, tá? E lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, a primeira carreira, uma correntinha, aqui, um ponto baixo, duas correntinhas. Então, aqui, eu vou pular 1, 2, 3, aqui no quarto. Aqui, eu vou fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas, então, aqui, novamente, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo. Agora, é só repetir. Duas correntinhas, 1, 2, 3, aqui no quarto, dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 correntinhas, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo, tá? Então, é só seguir fazendo assim, ok? Então, ficou assim, tá? Então, agora, carreira 2. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, nesse espaço, três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, tá? Dou uma laçada, vou vir aqui nesse próximo ponto alto. Um ponto alto sem terminar e arremato. Aqui no seguinte, um ponto alto. Agora, eu vou repetir. Três correntinhas. Aqui nesse espaço. Três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui, novamente, tá? E arremato, ok? Então, aqui é só seguir fazendo desta forma, tá? Olha só. Então, aqui para terminar, eu vou fazer três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Dou duas laçadas, venho aqui no último ponto, faço um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Agora, eu vou repetir a primeira carreira aqui, intercalando. Fazendo aqui, três correntinhas, vou virar aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Então, bem nessa bolinha, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Aqui duas correntinhas e bem aqui no meio, vou pegar aqui por baixo e vou fazer o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, agora é só repetir, duas correntinhas, aqui na bolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, aqui por baixo, eu faço o leque, tá? Assim. Ok? Então, aqui para terminar, duas correntinhas, aqui, ó, esse último ponto, um ponto alto, dois e três. Agora, eu vou intercalar a carreira dois. Vou fazer aqui três correntinhas, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, sem terminar. E aqui é só fazer exatamente como eu já passei, tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço, três pontos altos, fechados juntos. Três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, e aqui um ponto alto sem terminar. E aí, aqui é só repetir novamente, tá bom? Então, eu fiz até aqui, tá? Então, aqui no último ponto... A desculpa, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, aqui no último ponto, dois pontos altos, fechados juntos. Então, agora é só voltar a primeira carreira, fazendo uma correntinha, viram aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas. Então, bem aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas, aqui na bolinha, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, e aqui é só repetir novamente a mesma coisa, tá bom? Então, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aí eu faço duas correntinhas, aqui o ponto baixo. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. E olha só como ficou, ficou assim, tá? Aqui o avesso. Aqui o direito. Tá bom? Quase não dá nem pra ver a diferença, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí